Vou pegar aqui o meu, a minha vareta de incenso, já pra passar pra você as energias positivas, tá? Vou começar aqui falando, gente, acerca da mitocôndria. Uma organela amplamente conhecida, uma organela, inclusive, que tem toda uma origem evolutiva em cima dessa organela, teoria da endocibiose, todo aquele processo de evolução molecular. Lá, mano, a mitocôndria tá por ali. Literalmente, a mitocôndria é uma organela, velho, que era uma bactéria. Sabia? Vou afirmar isso. A mitocôndria, há muito tempo atrás, era uma bactéria. Informação boa pra você, ó, anotar aí no seu caderno. A mitocôndria, gente, ela é, literalmente, é a usina produtora de energia da tua célula. Aí, vamos entender aqui uma coisa. Quando a gente está falando de energia, a gente tá falando de ATP, adenosina trifosfato. Grande parte dos ATPs são produzidos na mitocôndria. Pra quem já estudou respiração celular, sabe do que eu tô falando. Tem duas fases do processo de respiração celular que acontecem na mitocôndria. O ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. Cuidado pra você não cair no golpe. Quando a gente fala que a mitocôndria é uma organela que participa do processo de respiração celular, e por essa razão produz ATP, a gente pode imaginar que só acontece produção de ATP na mitocôndria. O que é errado? Existe também produção de ATP no citoplasma, como, por exemplo, a primeira etapa do processo de respiração celular, que é a glicólise. Acontece no citoplasma. E, literalmente, o processo de fermentação é a glicólise em si. A mitocôndria é uma organela que, dentro dela, acontece duas fases. O ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. Em se tratando de cadeia respiratória, é na cadeia respiratória que acontece a utilização do oxigênio que você respira. Quando você respira, essa moléculazinha de oxigênio aí muito doida vai parar lá dentro da mitocôndria porque vai participar da fosforilação oxidativa, que é o processo de produção de ATP lá nas membranas internas da mitocôndria. Então, quando a gente fala de mitocôndria, a gente fala de produção de energia para as células, que é o ATP. Mas lembra disso, ciclo de Krebs e cadeia respiratória são as fases da respiração celular que acontecem na mitocôndria. O que é que tu tá esperando pra anotar isso em teu caderno? Tu não notou ainda? Não, eu tô notando que tá na lousa. Calma, homem. Vá anotando aí essas informações paralelas que nem tudo que a gente quer dizer tá na lousa, tá no quadro. Tô de olho em você, viu? Não é pra ficar vendo a minha aula mexendo no celular, não. Mexendo no celular só se for pra acompanhar a aula. Então, participa do processo de respiração celular. E, gente, é presente em células eucariontes. Então, o teu corpo, todas as células aí, literalmente, tem mitocôndria. Tem algumas células que, de repente, sofrem um processo de diferenciação, como, por exemplo, as hemácias, que você não vai encontrar ali mitocôndria. Então, as hemácias fazem fermentação lática pra poder produzir os ATPs que ela vai utilizar durante a vida dela, né? Os 120 dias que ela vai viver. Então, no geral, toda célula eucarionte tem mitocôndria. Mas, tem algumas exceções de algumas células que se diferenciam pra poder executar a sua função que você não vai encontrar mitocôndrias dentro dela. Possui DNA próprio. Isso mesmo. E não só isso, tá? Possui DNA próprio. Tem os seus ribossomos. Produz suas proteínas. Literalmente, a mitocôndria é uma célula dentro de uma célula. Meio estranho, né? Isso, né? Mas, é isso mesmo, minha gente. É uma célula dentro de uma célula. Inclusive, a mitocôndria tem a capacidade de ela própria se reproduzir, viu? Se engano, não. A mitocôndria também. Aí, ó. Uma gera duas. Duas gera três. Duas gera quatro. Ou melhor, quatro. E por aí vai, mano. Então, a mitocôndria também tem uma capacidade de duplicação. Tá bom? Rica em células musculares. Claro, né? O músculo gasta muito ATP. Então, ali vai ter muita mitocôndria nos miócitos. Miócitos são as células musculares. Aí tem o coração, que também é músculo. Sistema nervoso a nível de neurônios. Oligodentrócitos. Todo aquele monte de células do sistema nervoso, do tecido nervoso, melhor. É tudo rico em mitocôndria. Por quê, Patrick? Porque vai gastar energia, bebê. Não é? Tenta se imaginar. Se aquela célula, ela produz muita substância, ela é muito utilizada, logo ela vai ter, ela vai ser mais rica em umas organelas e pobres em outras. A mitocôndria vai estar presente demais nessas células, tá? E claro, nossas mitocôndrias são de origem materna. Então, agradeça a sua mãe pelas mitocôndrias que você tem. Beleza? Então, inclusive, até pra quem faz prova de vestibular, essas coisas, vestibular gosta de brincar com isso. Eu não entendo, né? Essas coisas, mas vestibular gosta de brincar com isso. Então, mitocôndrias tem origem materna. Então, falou de mitocôndria, mitocôndria que parece um ameduin. Ameduin, literalmente, pra quem sabe o que é um ameduin, a mitocôndria tem formato de ameduin. Eu não vou colocar a imagem aqui, não, gente. Dá um Google aí que tu vê a imagem da mitocôndria. Se a aula fosse só sobre a mitocôndria em específico, aí a gente entrava dentro dela pra conhecer lá os complexos enzimáticos que tem dentro da mitocôndria, tá? Mas, quando a gente tá vendo a inspiração celular, a gente tem uma ideia já de como é a mitocôndria por dentro, tá? Os ribossomos. Há quem não chame ribossomos de organelas. Tem isso, tá? Gente, hora ou outra, eu vou até a câmera pra ver se tá gravando. Porque, meu Deus do céu, gravar videoaula não é a mesma coisa da gente gravar aqueles videozinhos com roteiro, não, tá? Porque pode ser que dê um prego. Ribossomos é uma organela não membranosa. Falou de robossomos. Falou de ribossomos, gente, tu tem que lembrar de proteína. Proteína, que é um composto orgânico, nossa, multifuncional. Aonde a sua produção tem que acontecer em um lugar. As proteínas são feitas de aminoácidos. Então, vários aminoácidos se juntam pra poder formar a proteína. Então, pega um aminoácido, pega outro, etc. Agora, o lugar que esses aminoácidos são unidos, literalmente, é nos ribossomos. Além disso, é no ribossomo que ocorre um processo que faz parte do processo de produção da proteína. Porque, na verdade, a produção da proteína tem duas etapas. Transcrição, que é a produção do RNA mensageiro, que vai carregar a mensagem sobre qual tipo de proteína vai produzir. E a tradução, que é a decodificação dessa mensagem. Ou seja, é entender o que essa mensagem está dizendo, que, no caso, seria qual proteína vai ser produzida. Isso tudo acontece, de tradução, acontece nos ribossomos, tá? Então, é presente em todos os tipos celulares, participa do processo de tradução. Claro que, em aulas que a gente está abordando apenas função de organelas, a gente não fala em específico do processo de respiração celular. Na bioquímica, tu vê respiração celular pra entender lá as fases de produção de ATP. A mesma coisa acontece aqui com o processo de tradução. Geralmente, a gente estuda tradução quando está estudando DNA. Porque é muito provável que o teu professor, que ensinou bioquímica, ele tenha explicado o processo de replicação e o processo de produção de proteínas. Aí, lá, ele explicou como acontece a tradução a nível de ribossomos. Então, o ribossomo acontece a tradução, que é a decodificação da mensagem e a união dos aminoácidos. Em células eucariontes, é sintetizado no nucleolo. O nucleolo é o núcleo do núcleo. Tem regiões específicas do cromossomo que estão relacionadas à síntese de ribossomos. Beleza? Em aulas que você estuda o núcleo, por exemplo, lá, o professor vai te dizer lá que tudo dos poros que tem lá no núcleo, o material genético, como o material genético está compactado e etc. E lá vai ter um momento em que ele vai falar de nucleolo, que são regiões, se eu não me engano, um pouco mais densas, e lá é onde acontece a produção dos ribossomos, tá? Existem ribossomos dispersos no citoplasma e acoplados na membrana do retículo endoplasmático rugoso. Aí, vamos entender aqui. Você encontra ribossomos livres no citoplasma, que também vai fazer processo de tradução, e você encontra ribossomos aderidos à membrana do retículo endoplasmático rugoso. Qual é a diferença disso? As proteínas que são sintetizadas no retículo endoplasmático rugoso são proteínas que vão ser exportadas da célula. Passa pelo retículo rugoso, vai para o complexo de Golgi, Glouge, complexo de Golgi, e depois pega o beco da célula. As proteínas que são feitas em ribossomos livres, tá? Por exemplo, a bactéria tem ribossomos livres. As proteínas que são feitas em ribossomos livres são proteínas que vão fazer parte ali da membrana, vão auxiliar em alguma coisa dentro do citoplasma, beleza? Então, existem ribossomos dispersos no citoplasma, as proteínas permanecem na célula, e tem as ribossomos aderidos à parede do retículo endoplasmático rugoso, aonde é uma outra organela que, além de ter o ribossomo, também vai participar, por sua vez, da produção da proteína, mas acontece também algo relacionado à produção da proteína no retículo endoplasmático rugoso, que eu vou falar dele aqui agora. Ó, vou ficar aqui porque é melhor, né, mano? Ó, retículo endoplasmático rugoso. Aí, cara, ó, eu vou dizer pra tu um negócio. Olha aqui pra mim, não sei se tá pegando aí na câmera, mas vamos lá. As organelas, elas podem mudar de nome dependendo da célula em questão. Se eu tivesse falando aqui de célula muscular, esses retículos aqui receberiam outro nome, tá? Alguns livros colocam assim, retículo endoplasmático granuloso, retículo endoplasmático agranuloso. Mas vamos por fácil, né? Rugoso e liso. O rugoso, ele tem ribossomos aderidos na sua membrana. O liso não tem, tá bom? Rugoso, possui ribossomos em suas membranas. Participa do processo de produção de proteínas. Por que que ele participa? Porque tem ribossomos acoplados à sua membrana. Então, tá acontecendo tradução nesses ribossomos. Proteínas produzidas nos ribossomos do retículo endoplasmático rugoso penetram nas bolsas e se deslocam em direção ao complexo de Golgi. O complexo de Golgi é uma outra organela membranosa. Aí tem uma face dele voltada para o retículo endoplasmático rugoso, uma face, e a outra face voltada para a membrana plasmática, para dali ir embora. Então, literalmente, a proteína, ela sai empacotada do retículo endoplasmático rugoso, vai lá para o complexo de Golgi, do complexo de Golgi vai para fora da célula. Agora, entenda, a proteína pode passar por transformações, acabamentos nessas organelas. Ou seja, vamos colocar aqui uma moléculazinha de carboidrato para virar uma glicoproteína, por exemplo. Então, a gente diz assim, que o retículo endoplasmático rugoso, ele participa da glicosilação de algumas proteínas. O que é que isso indica? Que lá no retículo rugoso, deixa eu olhar se está gravando aqui, viu? Lá no retículo rugoso, acontece essa união dessa proteína conjugada, que nós chamamos aí, como no caso é uma molécula de glicose, a gente chama isso de glicosilação. Você está anotando? Você está anotando, ó, glicosilação. Gente, dá para dar aula assim, ó, para poder vocês nem verem a minha beleza. Então, ó, participa da glicosilação de algumas proteínas. Aí nós temos ali o liso. O liso, ele não vai ter ribossomos aderidos à sua membrana. Então, o liso, gente, ele participa da produção de lipídios. Se o rugoso participa da produção de proteínas, o liso vai estar auxiliando na produção de lipídios. Para quem está gostando de só ver o quadro, você é anti a minha beleza. Por isso que eu vou voltar para cá, para você não se acostumar mal, tá? Então, ó, lectina, colesterol, testosterona, estrogênio, é tudo lipídio que é produzido aí no retículo liso. Claro, gente, que tem todo um processo de produção desses lipídios aqui no retículo endoplasmático liso. E diga de passagem, viu? Eita, negocinho chato, é produção de lipídio, né? A quebra dele já é difícil, imagina a produção. Auxilia na desintoxicação celular e armazenamento de substâncias. Então, a gente percebe que ele vai armazenar substâncias. Citar para você um exemplo. Quando a gente está falando de células musculares, o retículo sarcoplasmático, que no caso seria o retículo endoplasmático liso, esse retículo, ele armazena cálcio. E o cálcio é um sal mineral importantíssimo para o processo de contração muscular. Então, aqui, ó, uma substância que ele armazena. Tá notando, não? Tu não tá notando, não, que eu tô dizendo, não, ó? Auxilia no armazenamento de substâncias. Filho, coloca aqui cálcio. Pelo amor de Deus, ó, me ajude. Complexo de Golgi. Seguinte, a proteína que é feita no rugoso vai para o complexo de Golgi. Aí, assim, complexo de Golgi, secreção celular. Mas vai secretar o quê, meu filho? Secretar? Liberar uma substância desejável que vai auxiliar em outro lugar. Sei lá, um peptídeo, um hormônio, um pokémon. Enfim, atua na secreção celular. No caso, a secreção celular, dessas proteínas que foram produzidas no retículo endoplasmático rugoso. Como também tá passando pelo complexo de Golgi, também vai ter algum acabamento, tá? Pode também ter ali alguma modificação específica pra essa proteína. Acabamento de proteínas. Agora, o complexo de Golgi, gente, ele é conhecido por formar, por sintetizar duas estruturas que são bem interessantes. Uma que você encontra nos gametas, que é o acrossomo. Acrossomo é uma bolsa de enzimas digestivas que tem na cabeça do espermatozoide. Depois dá um Google aí, tá? Se tu der um Google, tu vai ver lá o gameta masculino, tu bota assim, ó, gameta masculino acrossomo. Aí tu vai ver uma bolsinha, que é a bolsinha que vai aí ajudar no processo de fecundação. Lá no desenvolvimento embrionado, não vou citar aqui nomes porque senão tu vai se perder. Mas auxilia lá no processo de fecundação, lá desmantelando lá a corona radiata. Mas enfim, então o acrossomo, que é uma estrutura presente nos gametas masculinos, e também é uma... os lisossomos são originados a partir do complexo de Golgi. Porque na verdade, gente, os lisossomos é uma bolsa de enzimas digestivas. E essa bolsa de enzimas digestivas é feita no complexo de Golgi, tá? Então, acabamento aqui de várias proteínas. Vão anotando as coisas que eu tô falando de forma paralela, porque tem coisas que eu falo que eu não coloquei na lousa. Aí nós temos os lisossomos. Pra quem já estudou um processo de fagocitose, que no caso é um transporte especial, eu nem citei sobre isso, ó, na aula de membrana plasmática, vai ter alguém que vai criticar. Mas ó, lá na fagocitose, a fagocitose é o ato da célula comer. Quando a célula fagocita uma coisa, uma bactéria, essa bactéria aí vai ter que ser digerida. Então tem um fagossomo lá que, literalmente, prende essa bactéria, e os lisossomos vão lá atuar na digestão desse componente. Dependendo do estágio que o lisossomo se encontre, alguns livros classificam lisossomo primário e lisossomo secundário. É só são termos didáticos pra entender o estágio de função que ele está exercendo naquele momento. Atua na autofagia e heterofagia. Autofagia é, literalmente, um processo em que a célula tá programada pra morrer. O lisossomo, ele pode, sim, ali, liberar suas enzimas pra destruir a célula. Como também tem organelas, minha gente, tem organelas que, de repente, param de funcionar. Exemplo, uma mitocôndria. Cadê a mitocôndria? Ó, uma mitocôndria. Ela pode parar de funcionar, morrer. Quem vai digerir ela é o lisossomos, nesse processo chamado de autofagia. Heterofagia é quando uma coisa externa entra dentro da célula. Então, lisossomos, digestão celular. Peroxissomos. Esse cara aqui parece muito com lisossomos, tá? É também uma bolsinha, também, cheia de enzimas. Só que as enzimas que tem aqui fazem uma quebra de... Fazem oxidação, que é o nome correto, de algumas moléculas. Então, oxidação de ácidos graxos, por exemplo, ácido graxo que é lipídio. E oxidação de peróxido de hidrogênio. Esse peróxido de hidrogênio aqui, gente, ele é tóxico pra célula. E é formado no metabolismo. Aí, aqui eu tenho, ó, a fórmula do peróxido de hidrogênio, H2O2. Aí tem a ação da enzima catalase, que é uma enzima presente no interior dos peroxissomos. E o que é que faz a catalase? Quebra o H2O2, transformando ele em água, H2O, água e oxigênio. Então, ideal pro processo aí de desintoxicação. Então, tu viu numa prova lá, não sei o que, desintoxicação. Dependendo do contexto, pode até ser o retículo liso. Mas as questões, elas dão pistas que vão ser o liso. Aqui, gente, é de fato, peróxido de hidrogênio, desoxicação, velho. Na minha boca não sai, não, mano. Eu tento, eu tento, minha gente, ficar bonito. Mas não dá certo, não, viu? A participação da produção de aços biliares. Isso aí, aços biliares, mano. Importante demais. Processo digestório, tá? E os centríolos, que muitas vezes são esquecidos. Centríolos participa da divisão celular. É só isso que grande parte dos alunos colocam em prova. Na verdade, minha gente, os centríolos, minha nossa senhora, primeiro, um origina outro. Então, o bicho tem capacidade de um originar o outro. E é graças aos centríolos, tá? Que, por sua vez, são formados por microtúbulos. Aí, microtúbulo, ele forma os lipídeos. Tem uma região na célula específica que forma os centríolos. E os centríolos, basicamente, eles são semelhantes ao esqueleto da célula. Só que são como se fosse bloquinhos, tá? Depois dá um Google aí pra tu ver a imagem de um centríolo. Parece uns bloquinhos. Ele forma e organiza a estrutura interna das células. Além disso, ele participa da adesão entre as células. Eu falei sobre adesão, união das células, na aula de membrana. Que a membrana, ela se adere uma a outra. Aquela adesão ali tem várias proteínas inseridas, que possibilitam aquela adesão, mas os centríolos também participam desse processo. Participa do deslocamento de moléculas dentro das células. As moléculas dentro das células se mexem, minha gente. E isso aí se dá também, graças também aos microtúbulos, e também aos centríolos. A movimentação celular também tá ligada a microtúbulos, tá? Aí, é... Quando a gente tá falando de microtúbulo, a gente fala também, minha gente, de movimentação celular. Eu bati aqui na câmera, meu Deus do céu. Movimentação celular. Aí, ó. Aqui nós temos alguns movimentos provenientes desses microtúbulos. Ciclose, movimentos ameboides. Aqui é a ameba, né? Que se movimenta de forma ameboide. Mas tem células fora a ameba que também se movimentam assim. Os cílios, que ficam nas células. E os flagelos. Tudo isso aqui, gente, vem tudo do mesmo lugar. É tudo formado aí a partir de microtúbulos. Beleza? Minha gente, compilei aqui as principais funções das organelas. Vai te ajudar nas provas que você vai fazer na faculdade, tá? Os professores cobram muito essas questões de... Na verdade, gente, cai muito em contexto de prova esse daqui pra você dissertar. Mas as funções sempre são algo que, ó, tá martelando aí em várias provas. Tá bom? Mas lembra, tem toda uma atividade fisiológica em cima disso. Então, às vezes, a questão tá falando sobre mitocôndria, mas é falando sobre respiração celular. Às vezes, a questão tá falando de ribossomo, mas a questão é sobre síntese proteica. E por aí vai. Mas o ideal é que você saiba a função e essas características que eu coloquei aqui no quadro, tá? Pra você que não copiou nada durante a aula todinho, todinho, é português horrível, a aula todinha, tira um print aqui disso aqui, viu? Tira um print, faça um resumizinho, copie isso aqui no seu caderno, porque vai lhe ajudar bastante. Beleza? Minha gente, fique por aqui. Espero que você tenha gostado desta aula. Um abraço e até a próxima videoaula. Valeu!